Olá, galera jovem do oitavo ano! Estamos aqui hoje para um momento de aula de história e o nosso tema é a independência dos Estados Unidos da América. Eu sou o professor Reginaldo Salvino e aí vou conduzir essa conversa com vocês nesse período de quarentena. Trago aqui alguns tópicos. No fim do século XVIII, treze colônias britânicas da América do Norte firmaram sua declaração de independência e enfrentaram a opressão da metrópole pegando em armas. Essas colônias foram constituídas a partir de revoluções e conflitos políticos e religiosos que abalaram a Inglaterra no século XVI e XVII como a Reforma Protestante e a Revolução Gloriosa. Colônios fugindo dos conflitos e da perseguição religiosa se fixaram na costa leste da América do Norte aproveitando-se dos desgastes espanhol que era a detentora daquelas regiões pelo Tratado de Tordesilhas. Essas colônias se estabeleceram de forma muito específica se adequando às condições climáticas de cada localidade, de cada região. As que se estabeleceram na costa leste criaram um sistema de desenvolvimento interno com a agricultura, indústria e comércio. As que se estabeleceram ao sul, em climas mais tropicais se voltaram para a agricultura em larga escala baseada na mão de obra escrava para exportação, a monocultura semelhante ao que acontecia no Brasil e em parte da América do Sul. A forma de desenvolvimento dessas colônias permitiam autonomia econômica em relação à metrópole pois constituíram uma economia forte e diversificada não só um único produto econômico mas uma diversidade muito grande de produtos nessa dinâmica econômica das colônias. A independência foi estimulada primeiro, pela Primeira Guerra pela Guerra de Sete Anos entre a Inglaterra e a França que durou esse período aí de 1756 a 1763 pelo rigoroso sistema de controle metropolitano sobre a economia que se chocava com os interesses da burguesia local e a influência do pensamento iluminista e liberal na burguesia local esse pensamento iluminista que se desenvolve na França com o surgimento do iluminismo. A independência dos Estados Unidos da América deu grande impulso aos movimentos liberais pois serviu de inspiração para a Revolução Francesa pôs em prática algumas das bandeiras do iluminismo algumas das bandeiras iluministas como o governo democrático e o liberalismo econômico e contribuiu para o acelerado desenvolvimento dos Estados Unidos enquanto grande potência econômica no continente americano que até então as potências econômicas ou as grandes economias conhecidas no Ocidente eram da Europa. Acontecimentos que ajudaram a definir o século XVIII então entendamos aí um pouco o cenário do século XVIII o que estava acontecendo naquele momento então hoje por exemplo se a gente comparar análises históricas em momentos distintos nós temos hoje um momento de pandemia no mundo nós temos algumas grandes economias disputando espaço mas com isso vem o debate científico uma série de acontecimentos estão deixando o mundo em efervescência na ocasião também no século XVIII ele também tem suas características nessa efervescência então o século XVIII a partir de 1701 foi marcado por grandes acontecimentos no mundo ocidental o absolutismo foi a forma de governo que dominava as monarquias europeias no período a América estava dividida em domínios ingleses e francês ao norte posteriormente denominada de América Anglo-Saxônica e domínio português e espanhol ao sul a partir do México até a Patagônia chilena e argentina que foi denominada da América Latina os Estados Unidos da América eram 13 colônias inglesas na América do Norte o sistema capitalista estava baseado no mercantilismo que foi impulsionado pelo comércio marítimo então tudo isso está em dinamismo no século XVIII a expansão comercial em longas distâncias possibilitou desde o século XVI a implantação do sistema colonial a crescente acumulação de capital fez com que surgisse a burguesia essa nova classe social que crescia na Europa surgiu no fim do feudalismo no século XVIII já era a classe poderosa no continente o crescente poderio financeiro não conduzia com a pouca interferência política o absolutismo reservava as decisões para a corte e a nobreza os intelectuais da época em especial franceses passaram a fazer profundas críticas ao sistema absolutista e a forma controladora como as monarquias e a igreja agiam assim surgiu o pensamento iluminista que influenciou as grandes revoluções daquele século a independência das 13 colônias dos Estados Unidos da América e a revolução francesa são dois grandes marcos da história da humanidade e da sociedade ocidental a formação das colônias como se deu um pouco essa formação das 13 colônias com os grandes conflitos que mudaram a vida de algumas sociedades europeias e combinando com a recente implantação do sistema colonial na América do Sul grupos de britânicos passaram a ocupar territórios pertencentes à Espanha no Atlântico Norte no início do século XVII então aqui a colonização do Atlântico Norte eu apresento com esta lâmina essas imagens dos mapas e esses mapas eles vão ajudar a gente a compreender qual era o território daquele imenso território que conhecemos hoje como os Estados Unidos da América eram no início do processo de colonização ali no começo do século XVII então a gente tem um mapa que traz uma cor avermelhada acentuada ali no lado do Atlântico já delimitando esse território e um outro mapa que traz as nomenclaturas indicando quais eram essas colônias as colônias que se estabeleceram mais ao norte desenvolveram a agropecuária o comércio e a indústria dessa forma forneciam produtos industrializados para o sul por sua vez as colônias do sul com suas áreas mais tropicais desenvolveram uma colonização de exploração baseada na monocultura nas monoculturas que eram chamadas essas grandes propriedades eram chamadas de plantations então sustentada pela mão de obra escrava então havia no sul dos Estados Unidos nas colônias do sul uma característica de colonização semelhante ao que acontecia no Brasil por exemplo que era de exploração e baseada na mão de obra escrava e na monocultura ou seja uma única cultura para exportação esses territórios foram disputados por holandeses e franceses quando da dificuldade da Espanha de controlar suas colônias eram áreas em tratados internacionais pertencentes à Espanha mas a Espanha vivia se envolvendo nas guerras como a maioria das nações europeias então brigas de território de domínios e a Espanha não tinha como fazer a cobertura ou a proteção dos seus protetorados e aí o que acontece abriu espaço para outras nações europeias e invadirem então mas os britânicos eles foram aos poucos se estabelecendo nessas colônias e aí tanto holandeses como franceses ficaram em menor proporção controle político das colônias eram governados por representantes da coroa inglesa nomeados pelo rei ou rainha em cada uma das colônias o governante era assessorado por uma assembleia eleita pelos colonos locais desde o início os colonos mantinham ampla autonomia política e administrativa em relação à metrópole compreendamos aqui que como esses ingleses eles vieram para a América a partir dos conflitos civis das guerras civis dentro da própria Europa nem sempre eles eram pobres então existia já pessoas de posse e com essa fonte de renda que eles tinham lá ou essa forma de investir na economia só faz uma transferência para aqui para a América que era um lugar que tinha climas inclusive semelhante a determinadas localidades da Europa então vejamos os conflitos de independência a tentativa de estabelecer o pacto colonial com muito rigor foi intensificado foi intensificando os conflitos entre a metrópole e os colonos na América em 1763 a Grã-Bretanha estabeleceu nas colônias o imposto de selo o Stamp Act que seria cobrado sobre os documentos legais livros e jornais que fossem publicados ou seja todo mundo estava sujeito a pagar ao controle do Estado em relação a isso como esses colonos já vinham de um exercício de autonomia muito grande isso aumenta as inquietações e acirra o conflito em 1773 a concessão do monopólio da venda de chá para a companhia das índias orientais em prejuízo dos comerciantes locais desencadeou um conflito armado mais intenso e aí a gente tem o conflito de independência na sua continuação a reação das colônias aos atos da metrópole levou a realização do primeiro congresso continental na Filadélfia em 1775 a batalha de Lexington entre milicianos norte-americanos e soldados britânicos levou a ruptura e em 4 de julho de 1776 o segundo congresso reunido também na Filadélfia aprovou a declaração de independência a declaração de independência o processo de independência se consolidou na verdade em 1783 após 8 anos de conflitos entre os insurretos rebeldes norte-americanos e os jaquetas vermelhas que eram o nome dado para as tropas inglesas os norte-americanos foram comandados por um rico fazendeiro do estado da Virgínia o George Washington George Washington futuramente vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos o combate se deu contra os legalistas as tropas britânicas e os indígenas ou seja os colônios eles tinham várias frentes de batalha justamente por questões do processo de colonização então os indígenas por exemplo eles se aliaram aos britânicos devido as suas terras terem sido invadidas pelos colonos então quando a gente assiste os filmes de faroeste por exemplo hoje nem tanto porque não se produz como se produzia no passado mas os filmes de faroeste eles trazem um pouco esse cenário de expansão territorial dos colonos ingleses na América para as terras dos povos indígenas os apachos por exemplo mudanças ocorridas com a independência então a gente precisa também refletir sobre cada assunto cada conteúdo de história que a gente estuda qual a importância dele o que ele o que marcou ele naquele momento quais as contribuições que aquele conteúdo traz para a história da humanidade para nossas vidas porque direta ou indiretamente nossas vidas terminam sendo influenciadas por esses momentos históricos então a declaração de independência proclamou um conjunto de direitos que foram ratificados na revolução francesa então o pensamento liberal a filosofia iluminista surgida também aqui no século 18 na França vai influenciar profundamente o pensamento ocidental e aí no caso as colônias da América dos Estados Unidos a colônia dos Estados Unidos na América pertencente à Inglaterra elas também vão ser influenciadas pela filosofia iluminista e pelo pensamento liberal na economia tendo em vista que uma parcela da burguesia comercial que se instalou aqui na América do Norte elas tinham esse desejo do liberalismo econômico ou seja um enfrentamento ao monopólio da coroa porque o sistema colonial ele estabelecia um monopólio rígido da metrópole sobre as colônias era o que acontecia no Brasil em relação a Portugal por exemplo a constituição americana de 1787 estabelece o federalismo e o presidencialismo então vejamos a Europa no século 17 e no século 18 e até o século 19 viviam sobre o peso das monarquias então o sistema a forma de governo eram as monarquias e o iluminismo já previa os teóricos do iluminismo que discutiam o Estado a organização política das sociedades já discutiam a superação do absolutismo e das monarquias pensando sistemas mais democráticos onde os governantes pudessem ser eleitos então isso estava presente nos ideais iluministas e os Estados Unidos na sua independência conseguem colocar isso em prática criando um sistema federalista ou seja um acordo entre Estados para a governança então os Estados não se sobrepunham um ao outro então no Brasil nós tivemos um Estado central muito forte então o Imperador Pedro I e II eles tentavam manter um controle muito rígido do Estado então quando acontece a Revolução Americana que é outro nome dado a ela nós temos aí uma nova forma sendo implantada uma nova forma de governo sendo implantada então o federalismo que estabelece essa partilha do poder uma maior democratização do poder ele fica mais descentralizado porque os Estados passam a ter pesos específicos na política e o presidencialismo que substitui as tradições monárquicas da Europa então esse pensamento esses elementos da filosofia iluminista e do pensamento liberal vão influenciar profundamente os americanos do norte no processo de independência e isso vai servir de base para o mundo hoje a gente não consegue imaginar no mundo ocidental muitas monarquias existem muitas monarquias algumas seculares é verdade mas a maioria dos países no ocidente e até no oriente vivem sob o sistema republicano e muitas vezes presidencialista ou parlamentarista mas isso foi influência do iluminismo da revolução americana e da revolução francesa e aí eu trago algumas questões para a gente refletir o tema e deixo aqui desde já a dica para que vocês possam acessar a internet buscar os livros que o estado disponibilizou nos últimos anos e estudar um pouco já que nesse período de pandemia que nós estamos em casa vamos aprofundar o conhecimento sobre o tema e trago algumas questões para a gente fortalecer um pouco essa compreensão primeiro quais os modelos de colonização que podemos identificar entre as 13 colônias britânicas da América do Norte então a resposta para isso aí é que as colônias que se estabeleceram mais a Norte elas mais próximas do clima mais temperado baixa temperatura mais próximo das temperaturas do continente europeu da Inglaterra criaram uma economia diversificada então a indústria se implantou ali um comércio diversificado de mercadorias e também uma agricultura diversificada isso vai fazer com que a economia dessas colônias sejam mais dinâmicas e elas vão fornecer produtos para as do sul essas colônias do sul elas se baseiam na monocultura geralmente de produção de fumo de arroz e que tinham peso na mão de obra escrava semelhante ao tipo de colonização que se deu no Brasil a questão 2 como as colônias se relacionavam com a metrópole discutimos nessa breve conversa que elas mantinham uma grande autonomia porque criavam um dinamismo econômico próprio então não criavam essa dependência da metrópole de escoamento de produtos e a volta de pouco dinheiro como acontecia com o Brasil então os colonos das 13 colônias do norte eles criaram um dinamismo interno e ao longo do tempo eles garantiram uma grande autonomia em relação à metrópole à Grã-Bretanha então tem até a questão 3 indica 3 fatores que influenciaram a independência das colônias britânicas na América então posso começar do meio para o fim que é citando aí a influência do pensamento iluminista e liberal isso aí é uma questão a outra questão que vai influenciar é o rigor do controle dentro do pacto colonial que a Inglaterra tentava estabelecer sobre suas colônias e aí os atos que foram implantados pelo governo britânico terminou criando um acerramento local e a autonomia econômica muito grande que existia nessas colônias então são alguns dos fatores que a gente pode citar a questão 4 qual a relação entre a independência dos Estados Unidos e a revolução francesa ambas foram frutos do iluminismo e do liberalismo só que a revolução americana ela aconteceu primeiro e serviu de referência para a revolução francesa e a última questão a quinta uma contribuição da revolução americana para a humanidade eu citei ainda há pouco vou citar novamente por exemplo a implantação dos sistemas federalistas e do presidencialismo que era um 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 ideal do iluminismo mas que a revolução americana consegue pôr em prática e o sistema presidencialista ele é transformou a forma de governar em boa parte do mundo então isso foi uma contribuição fundamental para a humanidade e aí fica o meu abraço para vocês e na próxima aula conversaremos sobre mais temas interessantes de história até a próxima